E aí galera, vocês tão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje trará aqui vocês 5 personagens de fogo que o chama venceria e 5 que não. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! O poder de todo herói precisa começar de algum lugar. E o do Ben Tenzo surgiu na forma da pirocinese do chama. Logo na sua primeira aparição, suas chamas foram tão poderosas que rapidamente se espalharam pela floresta e formaram um sério incêndio. Mais tarde na série, ele demonstrou o quanto é preciso manipulando o fogo, podendo moldar em esferas, em discos, longas rajadas, pranchas e até mesmo desenvolvendo uma espécie de geocinese através da sua pirocinese. Seus poderes sob a energia térmica são tão baixos que ele ganhou o poder de absorver fogo e calor pra extingui-los. Quando ficou doente, esse poder evoluiu ao ponto de que ele absorveu energia térmica o suficiente pra gerar raios congelantes. E em total oposto a essa absorção, a quantidade de energia térmica que ele pode emitir é imensa. Uma supernova, o chama criança, foi capaz de pulverizar totalmente o sistema de cavernas que levava a uma gruta, deixando o solo naquela região totalmente limpa e sem rastros de destroços. Mas agora é levantado o questionamento. Como essa pirocinese do chama se compara com outros personagens ficcionais? É o que vamos analisar hoje. Vamos ver 5 personagens de fogo que o chama venceria e 5 que o derrotariam. É claro que muitos desses personagens não terão apenas pirocinese como poder. Eles poderão ter outras habilidades, desde que a pirocinese ainda seja uma parte fundamental dos seus poderes. Com isso explicado, vamos começar a lista com Alan Albright. Vamos começar com a comparação com um personagem da mesma espécie que o chama, o Alan. Ele é um híbrido de humano e pironita, com a habilidade de alternar entre as duas formas. Porém, ele ainda é muito inexperiente com esses poderes. Mesmo tendo eles desde os flashbacks de Omniverse, ele não tem conhecimento de como fazer coisas básicas com o pirocinese. Ele nem sequer sabia fazer uma prancha de fogo ou uma pedra flutuante, até que o Ben apareceu na sua vida pra explicar como isso funciona. Sem falar que ele também é um híbrido e tem um corpo menos maduro do que o do chama, um corpo que não está no ápice da espécie. Por causa disso, o chama facilmente venceria ele. Torcha Humana O Johnny Storm, o Torcha Humana do Quarto de Fantástico, não seria derrotado pelo chama. Os seus poderes se manifestam na forma de um plasma incandescente na composição do seu corpo, que o dá o poder de criar e manipular o fogo, criar clones de fogo e assim como também voar livremente pelos céus. Ele tem o poder de sentir a assinatura de calor e moldar o fogo. Também o plasma em vários formatos e fazer espécies de construtos liberando a totalidade dos seus poderes na forma de um supernova. O Torcha Humana se torna uma ameaça de nível ômega que poderia facilmente destruir todo mundo, enquanto a supernova do chama apenas tem o poder de destruir uma pequena área. Por causa disso, o Torcha Humana facilmente derrotaria o chama com seus poderes térmicos e habilidades plasmáticas. Swamps O Swamps é um metanoziano gordo e fora de forma. Como todos os metanozianos, eles têm poderes mais voltados às características de plantas, como distorcer o seu corpo e manipular vinhas. Mas, obviamente, ele possui o poder de emitir gás metano e fazer esse gás entrar em combustão e se tornar rajadas de fogo ou esfera de fogo. Agora, embora os poderes pirocinéticos do fogo-fato sejam impressionantes, podendo precisamente lançar uma rajada de fogo em uma jaula e fazer com que o fogo seja quente o suficiente para derrotar o aço da jaula, mas sem afetar as pessoas dentro dela. Porém, esse é o metanoziano ápice, é um exemplar jovem e perfeito da espécie. Mas o Swamps, ele está bem longe de jovem e perfeito. Logo, o chama facilmente derrotaria o Swamps. Nuclear O personagem nuclear da DC é um composto de duas pessoas compartilhando a mesma matrix nuclear. Por causa disso, os átomos dessas duas pessoas, estando próximos uns dos outros, criam enorme pressão e calor que é liberado na forma de fogo. Porém, apesar da preosinésia ser um dos maiores poderes, e o que é mais evidente no seu design, os poderes do nuclear ainda são, bem, nucleares em natureza. E por causa disso, ele tem poderes estranhos, como a manipulação da matéria, podendo sintetizar qualquer elemento ou molécula complexa que tenha conhecimento para fazer ou transmutar a matéria em coisas e seres já formados no mundo. O que significa que ele poderia simplesmente transformar o chama em sorvete, por exemplo. Pyro O Pyro é um mutante da Marvel, o qual o Gene X lhe dá o poder de controlar mentalmente o fogo e moldar ele como se fosse um fogo vivo. Ele pode criar muitos tipos de efeitos através disso, como solidificar o fogo. No entanto, ele é apenas imune a fogo que ele criou uma conexão mental para controlar e pode facilmente ser que mata por chamas inesperadas. Sem falar que a sua mutação apenas lhe permite dar o poder de controlar o fogo. Ele não pode criar o fogo. Isso significa que destruindo a fonte de gás e combustível que ele consegue fazer fogo, ele se torna tão fraco quanto um humano comum, que seria imediatamente incinerado pelo chama. Fênix Negra A Jean Grey, usando os poderes da Fênix, com o manto da Fênix Negra, facilmente venceria o chama. Ela não apenas tem uma pirocinese cósmica, que supera toda e qualquer pirocinese terráquea, podendo facilmente destruir estrelas em múltiplos planetas. Mas também ela é uma telepata com grandes poderes psíônicos e possui telepineses de nível ômega, permitindo manipulação ampla da matéria e energia. Existem inúmeras maneiras como este personagem derrotar o chama. Ela poderia o desintegrar com seu poder cósmico, queimar sua mente com telepatia, alterar suas moléculas para transmutar em algo não vivo, como simplesmente um monte de cacos ou simplesmente papelão. Ou não precisaria chegar ao nível de alterar a matéria e precisaria apenas de manipular parte do seu corpo com telecinese para literalmente separar fogo. A Fogo é uma personagem brasileira da DC pouquíssima explorada. E como consequência de ter sido pouco explorada nas HQs, não tem um leque muito grande de poderes. Ela pode se transformar em um fogo verde vivo e pode manipular essa pirocinese verde para fazer todo o pacote de coisas básicas de manipulação de fogo. Rajadas, bola de fogo, voo via propulsão, entre outras coisas. A temperatura das suas chamas também não são particularmente altas. E a coisa mais impressionante que ela consegue fazer com essa pirocinese é sua habilidade de ficar intangível. Por causa disso, seria absolutamente fácil para o chama desestabilizar a forma pirocinética ou física da fogo com sua supernova que pode polverizar matéria sólida em instantes. Shoiku Zakabe O Shoiku Zakabe é um personagem de Fire Force, um poder pirocinético bem único. Talvez o mais único desta lista. Como alguns sabem, Fire Force é um anime conhecido sobre como suas habilidades pirocinéticas são bem estranhas. Neste caso em específico, temos um personagem cuja habilidade é a de remover o calor da própria expansão do universo, tirando toda a energia cinética de todas as coisas momentaneamente. Isso permite que ele faça com que todas as coisas fiquem com o movimento congelado enquanto ele se move livremente, dando essencialmente o poder de parar o tempo usando pirocinese. Além disso, ele poderia se mover bem mais rápido que o chama, o pegando de surpresa com técnicas de espada e parecer como se ele sumisse e reaparecesse do nada. Zuko O Zuko é um dobrador de fogo do universo de Avatar. Por causa disso, ele tem o poder de usar o seu Chi para gerar e controlar o fogo, além do fluxo bruto de energia inspirado nos movimentos e ações dos dragões, uma raça quase extinta no seu mundo. Com o poder de dobrar fogo, é uma arte que pode combinar sua manipulação de fogo com o método de combate, que são as artes marciais, transformando suas chamas em armas para combate ou imbuir armas com fogo. E além de fogo comum, ele aprendeu ao treinar com dragões a arte de usar chamas de diversas outras cores, em formato de arco-íris de fogo. E além de usar Chi para criar fogo em um fluxo bruto de energia, o Zuko pode separar as energias negativas e positivas em seu corpo, para então formar relâmpagos através da dobra de raio, e também pode absorver e redirecionar a eletricidade com essa mesma dobra de raio. Porém, apesar de todos esses poderes incríveis, o seu potencial destrutivo ainda não é grande o suficiente para um figura como o Chama. O Chama, por exemplo, absorve toda e qualquer chama que o Zuko lançasse contra ele, enquanto arremessasse imensas arjadas de fogo de volta, pois mesmo com o Zuko podendo manipular o fogo, como é evidente, por sua queimadora no roxo, ele ainda é só um humano e pode ser queimado com chamas inesperadas e poderosas demais para ele se defender. Motoqueiro Fantasma Independente da versão, mesmo que já tenha vários Motoqueiros Fantasmas, em nenhuma delas o Chama teria alguma chance de vitória. O Motoqueiro Fantasma é dotado da manipulação de fogos sobrenaturais e infernais que queimam até mesmo almas. Ele possui capacidades como teletransporte, criar ilusões, telepatia, transmutação da matéria, telecinese, possessão e manipulação mental. Ele é um corpo imparável, tendo uma regeneração super força comparável a entidades como o Mephisto. É durabilidade e velocidade elevada, as mesmas quantidades cósmicas. Sem falar das maiores armas do Motoqueiro Fantasma, suas correntes que alastram suas chamas, que podem incendiar tudo o que tocam. E é claro, o olhar da penitência, que pode desintegrar a alma dos pecadores, fazendo ele sentir toda a dor que já fez outros sofrerem com punição. Por ser uma entidade necessária para a vingança, é extremamente difícil para quaisquer formas de poder destruir ele. Mesmo que danos sejam causados ao corpo humano físico, o espírito demoníaco do Motoqueiro Fantasma permanece intacto, sem nenhum ferimento. Usando seu poder de possessão, ele pode compartilhar a imponência de suas habilidades para veículos como máquinas ou criaturas vivas montáveis, formando também espíritos inabaláveis para esses veículos. São tantos poderes que, uma vez em direto contato contra o chama, é possível que nosso querido alien de fogo seja instantaneamente pulverizado nos primeiros dois segundos de contato com o Motoqueiro Fantasma. Apenas com um olhar de penitência, ele já morreria. Pois, embora o bem seja o herói, ele não é livre de falhas. Pessoas já sofreram por suas ações e, por isso, eles sofreram por causa do olhar da penitência. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ative o sininho, falou e tchau! Tchau!